Música Servidores contratados sem concurso público terão alguns direitos trabalhistas congelados. A decisão afeta cerca de 11 mil trabalhadores no Acre. Os servidores que entraram no governo do estado sem concurso público alegaram por meio de sindicatos da categoria que não estão conseguindo a aposentadoria. A informação mobilizou a Central Única dos Trabalhadores, a CUT e até deputados. A pressão fez com que o governo, por meio de um porta-voz, se pronunciasse sobre o assunto. O Tribunal de Contas do Estado alegou que não impede que esses trabalhadores se aposentem. Quando o Ministério Público do Trabalho apontou que esses funcionários deveriam ser demitidos na década de 1990, eram 11 mil pessoas. Hoje se estima que existam cerca de 3 mil e 27. Esses servidores, eles continuam trabalhando na ativa. Da Constituição para cá, nós temos pouco mais de 3 mil, alguns em condições de se aposentar. Então a gente recomenda, inclusive, aqueles que tiverem idade de se aposentar, que procurem seu órgão para se aposentar. Mas os sindicatos alegam que o governo retirou alguns benefícios, como a mudança de letra, gratificações, férias, licença-prêmio e a progressão funcional. O governo admitiu que as pessoas enquadradas nessa situação não estão conseguindo a progressão de carreira devido à decisão do STF do início do ano passado impedir esse benefício. Quanto aos outros direitos, o governo alega que não foram retirados. Obrigado. 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 Obrigado.